E a Bia se encontrou aí com Matheus e com Marcos, seus parceiros de confinamento do Big Brother Brasil, lá no São João da Thai. Teve vários outros BBBs também que estão participando aí desse São João e ela aproveitou aí a Bia para ir nos bastidores aí do evento para aí ser bastante atenciosa com os funcionários. E é claro que os fãs aí não perderam tempo e pediram para reproduzir o meme que ficou tão famoso aí fora do Big Brother que é o A Dancinha da Marretada do Tó. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam aí da Bia ensinando aí a sua famosa coreografia aí para os cozinheiros do evento. E aí E aí E assim ficou pronto.